Gente, vamos falar dos moradores de um bairro da Zona Leste aqui de São Paulo que estão incomodados, como a vizinha? Ela está juntando muito lixo dentro de casa. E sempre que nós mostramos esse tipo de situação, obviamente que a preocupação também é com a pessoa que está fazendo isso. Só pode ter algum tipo de problema emocional. Às vezes até um problema mais sério, mais grave, algum distúrbio mental. Porque não é comum, não é natural. Uma pessoa que está bem, ela não vai se sentir adequada no meio de um bom lixo desse, Diógenes. É verdade, é algum tipo de transtorno de ordem mental, psíquica, né? Passar os acumuladores, na verdade. Ela precisa de ajuda, mas os vizinhos também. Morar ao lado de uma casa dessa, gente, traz inseto, traz perigo, traz um monte de consequência. A gente fala sobre a dengue agora. Olha só que situação chata. Vamos colocar no ar. Os vídeos gravados pelos vizinhos mostram o perigo escondido em uma casa, que fica na zona leste de São Paulo. Nas imagens, um quintal aparentemente abandonado. Olha a bagaceira, o baldo ré ali, tá vendo? Os tambor ré ali, o baldo ré aberto ali. Logo atrás do portão, várias garrafas PET, latas amassadas e todo tipo de entulho. Lixo que percorre até os cômodos da casa. A Renata é vizinha da casa acumuladora. Ela diz que tem medo de onde essa situação pode chegar. A gente tem um problema com a acumuladora, né? Ela diz que a reciclagem, que ela vende os produtos, que ela pega de reciclagem, né? Só que ela não vende, fica aí acumulando. Então, tem na casa embaixo, tem na garagem. Lá atrás, onde é o quintal dela, não tem mais quintal, só tem mato, lixo acumulado. Segundo a moradora, os vizinhos já ofereceram ajuda para a proprietária da casa. Todo mundo aqui fala com ela, né? Porque, assim, isso não é um problema só nosso, né? É um problema psicológico dela, porque ela precisa de ajuda. Essa é a casa que nós mostramos no início da reportagem. Assustados com o acúmulo de lixo e preocupados com os bichos que estão passando para os terrenos ao lado, os vizinhos pediram ajuda. A moradora mais próxima da residência só teve uma alternativa para se livrar dos insetos e animais peçonhentos. Subir o muro. Rato, barata, escorpião, tudo. Tudo que você imagina sai por aí, né? Enquanto a nossa equipe gravava a reportagem, a dona da casa chegou com mais objetos. Emocionada, ela contou que junta materiais recicláveis para vender e ajudar na renda. Eu tenho duas luzes lá na perna. Ou seja, impossível de trabalhar em outra coisa. O momento é isso aqui. Pronto. Ela sabe que o modo como vive incomoda os vizinhos. Reciclagem, não tem como ter casa organizada com reciclagem. Reciclagem você leva, você traz, você leva, você traz. Às vezes você traz mais do que o que leva. Aí acontece isso, né? Mas não aceita as reclamações. Na casa deles também deve ter bicho, agora só vem da minha, né? Os moradores contam que já tentaram procurar os filhos da mulher para conversar, mas não tiveram sucesso. Eles, então, chamaram a prefeitura e agora aguardam por uma solução. Nós acabamos de receber uma nota da subprefeitura de Guayanazes que, com a reportagem no ar, o pessoal de lá assistindo, eu quero agradecer. O pessoal ligou para cá dizendo, olha, nós vamos até o local para fazer mais uma análise e depois nós vamos ter uma resposta do que vai acontecer. Então, muito obrigado à subprefeitura. Guayanazes que acompanham o Balanço Geral amanhã já ligou para cá dizendo que também tem interesse em resolver a situação. E nós vamos continuar nessa história para saber o que vai acontecer, tá?